Gente, hoje pensei bastante e disse, vou embora, organizar tudo assim, tipo, de última hora, ver se tem um jim pra pôr de galinhas. Tudo organizado, tudo no carro. Quando a gente saiu, não estava chovendo, mas começou essa chuva. E é assim, chovendo, mas a gente continua indo e eu vou mostrar pra vocês que a gente vai se divertir bastante e vai ter muito vídeo pro canal. Basta acompanhar. Estamos já chegando na rotatória pra chegar em ponto da linha. Tem um rotatório aqui, que eu vou estar mostrando pra vocês como é, que muitas pessoas se confundem. E aí, pôr de galinhas atrás, vamos embora no caminho, que eu vou entrar pra lá. Entra, se não prestar atenção, se perde e entra pra outro lugar. Então, aqui tem que ter bastante atenção, porque como tem outras praias, então vamos ficar atentos quando a gente vir pra pôr de galinhas. E também prestar atenção por conta das multas, porque aqui tem muitos lugares que a gente passa que medem as nossas multas. A gente tem até de 40 quilômetros. Então, aqui mesmo, antes da rotatória, tinha uma de 40. Porque se eu ia gravar pra vocês, pra mostrar onde era, mas não deu. Então a gente tem que ficar bem atenta. É 60 e 40. Quando vocês virem pra cá, fica a dica. Como tá lindo aqui, gente. Só vocês vendo que a câmera não consegue retratar a cor que essa água dá. Lindo. Parece mais que uma paisagem. A cor da água, o junho, a cor do céu. É muito bela, muito bela essa orla. A orla de Porto de Galinhas. Água linda. Natureza bela. Natureza que Deus nos deixou. Um presente na realidade. Sempre que puder. Olhe para as coisas belas que Deus deixou pra gente. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Nesse momento, eu fiquei até arrepiada. De verdade. Se eu pudesse, eu colocaria na câmera pra vocês verem. Porque tá anoitecendo. Porque tá anoitecendo. Como vocês podem estar olhando, tá olhando, tá olhando, tá olhando, tá olhando, tá olhando, tá olhando. O bom mesmo seria que todos pudessem ver. Ver e sentir. Ver e sentir. Porque como é que você pode sentir a partir do momento que vocês sentem o vento, o cheiro do mar, as pessoas gritando, se divertindo, se divertindo, felizes, tirando fotos, descreendo e clareando ao mesmo tempo ao redor. Então, isso dá uma sensação boa, você começa a sentir, sentir uma energia, algo assim inexplicável. A natureza, né? As energias boas que a gente precisa no nosso dia a dia. Tá passeando, né, Índio? Tá passeando, Índio? Tá passeando, Índio? Tá passeando de passear com vovô? Tá? Tchau! ... ... Tôando com índio no meio da rua e eu fulgo... ... pra pegar ele.